É, 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 só alegria vibrar, o nosso comandante tem visão, Renato Gaúcho é campeão, o Mengão com esse elenco vai ganhar, Diego Alves fechando tudo, na defesa tem o Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, no meio canto, nós só temos campeão, Everton Ribeiro, Andréas Pereira e o William Haram, o nosso ataque é matador, é Bruno Henrique, é Arrascaeta, é Gabigol, gol, 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 gol. Gol, 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 é Bruno Henrique, é Arrascaeta, é Gabigol, gol, 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 gol. É, 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 só alegria vibrar, o nosso comandante tem visão, Renato Gaúcho é campeão, o Mengão com esse elenco vai ganhar, Diego Alves fechando tudo, na defesa tem o Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Filipe Luiz, no meio campo, nós só temos campeão, é, 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 é a rascaeta, é Gabigol, go, 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 Só alegria vibrar O nosso comandante tem visão Renato Gaúcho é campeão O Mengão Com esse elenco vai ganhar Diego Alves Fechando tudo Na defesa tem o Isla Rodrigo Caio Gavi Luiz E Felipe Luiz No meio campo Nós só temos campeão A Zerton Ribeiro Andréas Pereira E o William Haram O nosso ataque é matador É Bruno Henrique É a Rascaeta É Gabigol Go, 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 go Go, 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 go É Bruno Henrique É a Rascaeta É Gabigol Go, 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 go Go, 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 go Þ Bruno Henrique Go, 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 go Go, go, go Go, go, go go Go, 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 go Go, go go